Música Olha, esse grande projeto, eles vieram assim para afrontar. A gente tem assim um grave problema. Além de trazer, vou te colocar, a hidrelétrica. A hidrelétrica é quando vem para cá, a população de uma cidade que tem aqui perto chamada Ferreira Gomes, ela aumentou, vamos dizer, de 2 mil para 9, 12 mil habitantes. Aí você imagine, entre escolas, entre locais, a prostituição, porque a gente quando vai para fazer visita lá, as graves ameaças estão nas nossas meninas. A prostituição aumentou muito e as nossas mulheres, elas são ribeirinhas algumas, vivem, depende do peixe. Os nossos peixes morreram quase tudo, não tem. Então elas não têm o consumo principal delas, que é o alimento. Elas acabam perdendo as filhas para a prostituição. Nós moramos numa área de fronteira. Nós fizemos um debate, alguns anos atrás, na conferência da mulher. Eu estava como coordenadora da conferência estadual de política para as mulheres no Iapoque. E lá nós tivemos a presença de mais de 20 indígenas. Nós percebemos, na fala delas, esse grande sofrimento. Não é fácil você ver, entrar a droga, a prostituição. E a violência também aumentou, porque quando aumenta a droga, entre tanto homens e mulheres, elas acabam sofrendo. A violência aumenta. E aí, a gente precisa ter essa união, saber como trabalha. Por isso que nós fizemos esse chamado às mulheres indígenas para virem conosco, para debater no fórum. Porque você percebe que a maioria, principalmente, são mulheres. São cinco, seis rapazes, mas a maioria é mulheres. E aí a gente decidiu, por causa disso, criar o Fórum de Mulheres, né? E também o Comitê de Mulheres do Pan-Amazônico. A gente está, diariamente, a gente passa assim... Se você perceber, a gente está tendo, desde antes de acontecer, mas depois que aconteceu esse processo da Renca, a gente está quase que diariamente se encontrando. A gente vai em todas as atividades, onde tiver debate, para colocar a nossa voz, dizer o que nós pensamos e dizer que nós estamos vivos. A Amazônia está viva. Tem mulheres, tem pessoas de todas as raças e etnias aqui. A Amazônia está viva.